Item 20, processo artigo 8.500, 7.75, 2010, 51. Petição interposta pela empresa Cocal Comércio, Indústria Canaã, Açúcar e Álcool Limitada, em face do despacho 3.874, de 2011, que conheceu e deu provimento parcial ao recurso interposto pela empresa recorrente, em face do despacho 499, 2010, expedido pela SEM. O diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino, informo que há pedido de sustentação oral. Na 36ª reunião pública ordinária, realizada em 27 de setembro de 2011, a diretoria da ANEL decidiu, por maioria, conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Cocal Comércio, Indústria Canaã, Açúcar e Álcool Limitada, em face do despacho número 499, de 2 de março de 2010, expedido pela SEM. E reformar a decisão da SEM, exarada por meio do despacho 1173, de 29 de abril de 2010, para determinar a CCE, que realiza o cálculo da penalidade prevista na Cauta 14 do CER, número 02-2008, considerando o montante de energia não fornecida no período de entrega da UTR Cocal 2, de 1 de maio de 2009 a 30 de novembro de 2009, porém, sem o incremento do contador J. Essa foi a decisão. Tal decisão constou do despacho 3874, 27 de setembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União, em 5 de outubro do mesmo ano. Em 6 de outubro de 2011, a Cocal transmitiu, por fax, petição por meio da qual solicitou a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento da inaplicabilidade integral da cláusula 14 do CER, número 02-2008, original da referida petição, foi protocolada em 10 de outubro de 2010. Mediante despacho de número 3977, 7 de outubro de 2011, publicado no Diário no dia 10, o diretor-geral resolveu suspender os efeitos do despacho 3874-2011. Ao ser instado a se manifestar sobre a petição apresentada pela Cocal, depois de o assunto ter sido julgado em última instância administrativa, a Procuradoria-Geral lavrou o parecer 756-2011 e 2 de dezembro de 2011, por meio do qual opinou pelo seu conhecimento e no mérito pelo acolhimento da pretensão. Com relação ao efeito suspensivo deferido, a PGE opinou pela necessidade de o colegiado se manifestar quanto à cassação ou quanto à convalidação do despacho número 3977-2011, em razão da falta de competência do diretor-geral, nesse caso, para a prática de tal ato. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Jerusa Magalhães, representante da Cocal Comércio e Indústria Canária. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário, senhor procurador, bom dia aos presentes também. Bom, esse caso trata, envolve um gerador termoelétrico à biomassa, que participou de um leilão de energia de reserva e comercializou contratando energia de reserva para início de suprimento em janeiro de 2009. No entanto, por conta de problemas na sua conexão, ele não pôde cumprir o início do suprimento e pleiteou o afastamento integral da cláusula 14 no curso desse processo administrativo. Bom, de fato, o despacho 3874-2011, ele reconheceu esses problemas que foram enfrentados pelo gerador, no curso da sua conexão, inclusive reconheceu que eram problemas fora do seu controle. No entanto, ainda assim, mesmo diante do reconhecimento da ausência de culpa do gerador, no atraso da conexão, determinou-se a aplicação da penalidade da cláusula 14 do CER, porém sem o incremento do contador J. Como colocado no relatório, o gerador apresentou um pedido de revisão desse ato decisório, por entender que existem alguns vícios e algumas nulidades que levam à invalidação dessa decisão. Basicamente, o entendimento funda-se no descumprimento da subcláusula 5.9 do CER, que prevê que, no caso do reconhecimento da ausência de culpa do gerador, na verdade, prevê que se o atraso decorrer de atraso, foi provocado pelo atraso nas instalações de conexão ou de distribuição, afasta-se integralmente a cláusula 14. E, no nosso entendimento, o ato decisório, ele acaba por afastar a cláusula 14 apenas parcialmente. Então, isso levaria ao descumprimento de uma série de princípios e preceitos, tanto da lei de processo administrativo, a lei federal, quanto também do próprio Código Civil. Primeiramente, estaria comprometido o princípio da motivação, porque as razões que fundaram o afastamento do contador J, e a conclusão de que somente ele teria que ser afastado, a nosso ver são incompatíveis. Ou seja, uma vez reconhecido que não houve culpa pelo atraso, teria que ser afastada totalmente a cláusula 14. Também nos parece que falta razoabilidade, de coerência nessa decisão, até mesmo porque isso dá um sinal regulatório equivocado para os agentes. Uma vez que, nesse caso, o gerador assumiu a execução da obra, ele buscou solucionar o problema do acesso, no entanto, ele teve percalços, por não ter recebido tempestivamente documentos que eram necessários para essa conclusão. Além disso, também nos parece que há o comprometimento do princípio da finalidade, porque nos parece que há o desvio da proteção prevista na subcláusula 5.9 do SER. Essa subcláusula tem sido muito debatida nos julgamentos, e foi muito debatida na ocasião em que ela foi inserida nos editais de licitação dos leilões, porque, na verdade, ela é vista justamente proteger aquele gerador que, mesmo estando pronto, não conseguiu ter a tempo o seu acesso ao sistema elétrico. O comprometimento desses três princípios, por si só, que são princípios previstos no artigo 2º da Lei nº 9.784, de 1999, isso seria suficiente para invalidar o ato decisório. Mas a legalidade ainda resta comprometida também, porque a subcláusula 5.9, ela é uma excludente de responsabilidade, é uma expressão da própria excludente prevista no artigo 393 do Código Civil. E, mais do que isso, nos parece que a 5.9, ela reflete um princípio de justiça, de não punir aquele que diligentemente agiu para obter a sua conexão a tempo. Então, com fundamento nesses vícios, se buscou a revisão do ato decisório. E esse pedido de revisão, ele foi apresentado, fundamentado, no direito de petição, assegurado constitucionalmente. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela prevê a possibilidade de se buscar, de se apresentar petição à administração pública, quando constatado uma ilegalidade. Mas, ainda que não se entenda, que caiba o direito de petição aqui no caso, há o dever de autotutela da administração. A administração, por força da Lei Federal de Processos Administrativos, por força também de disposições previstas na norma de organização da ANEL, refletidas, aprovada pela Resolução 273 de 2007, e também em súmulas do Supremo Tribunal Federal, a administração tem a obrigação de exercer a sua autotutela. Ou seja, é imposto à administração de ofício, nem precisaria ser provocada, anular os próprios atos quando evado de algum vício de ilegalidade. A gente citou aqui, esse caminho, ele já foi trilhado em outros casos. Nós citamos aqui alguns precedentes dessa casa, em que foram aceitas petições autônomas, requerimentos de invalidação com fundamento em direito de petição ou com fundamento no dever de autotutela. Nessa petição, nesse despacho 1830 de 2009, foi um requerimento apresentado pelo Estado do Pernambuco, combatendo a aprovação de uma homologação de um processo tarifário. E, nesse caso, mesmo intempestivamente, se acatou, se as razões foram avaliadas, por se entender que o questionamento estava fundado na nulidade da decisão. Também, mais recentemente, em 2010, teve uma associação, apresentou um pedido de invalidação, no caso, discutindo um ato normativo, mas, ainda assim, um instrumento, um recurso, que não já estava mais previsto nas normas da ANEL. E, também, esse pedido foi aceito por se entender que cabia à administração pública analisar as razões, as alegações de ilegalidade, à luz do dever de autotutela. E, mais recentemente, teve um outro caso, nesse despacho 3.707, que esse caso, muito embora o recurso do agente, a petição apresentada, não tenha sido conhecida, por se entender que a esfera administrativa estava exaurida, ainda assim, as razões que foram apresentadas, a matéria voltou à diretoria e foi examinada, por se entender que cabia esse exame da ilegalidade em face do dever de autotutela da administração. Bom, além da questão da própria admissibilidade da revisão, quando constatada, quando alegada alguma ilegalidade, como dito, um caminho já percorrido em outras situações, e agora há pouco, no caso anterior, esse dever de autotutela foi exercido pelo regulador, ou seja, mesmo sendo apresentada uma petição intempestiva, um recurso intempestivo, ainda assim foi aceito, porque se alegava uma anulidade, nós também gostaríamos de ressaltar um outro aspecto processual do caso, que é a discussão exatamente do cabimento da suspensão dos efeitos daquele ato decisório. A Procuradoria Geral, no parecer que apresentou, colocou que essa deliberação da suspensão dos efeitos caberia ser feita pelo colegiado, não poderia ser uma decisão monocrática. A petição que foi apresentada, foram duas petições apresentadas, uma protocolada em 10 de outubro, a seguinte complementando as razões no dia 30 de outubro. O pedido da suspensão foi feito com base no poder geral de cautela, assegurado pelo previsto no Código de Processo Civil e também refletido na Lei Federal de Processos Administrativos, e de algum modo também expresso nas normas da ANEL quando se trata de efeito suspensivo. Muito embora a gente não vá entrar na discussão se caberia ser poder geral de cautela ou efeito suspensivo, porque a gente tem com devido respeito um entendimento um pouco divergente da Procuradoria, mas ainda assim o que a gente pede aqui é a convalidação dessa decisão, dessa suspensão que foi dada. Convalidação, um ato administrativo que já foi praticado também em outras circunstâncias por essa diretoria. Nós citamos aqui também dois precedentes, o caso envolvendo a NRPEX-SA, que na verdade tratou-se de um ato decisório proferido pela superintendência, quando na verdade a competência era da diretoria, e quando veio o processo para a diretoria, esse ato foi convalidado. E, mais recentemente, uma petição autônoma também, que foi recebida como direito de petição apresentada pelo Ministério de Minas e Energia, em que foi concedido também um efeito suspensivo, posteriormente, pela mesma discussão que agora está se tendo, se poderia ser monocrático ou não, posteriormente convalidado por essa diretoria. A não convalidação aqui, ela só prejudicará o agente, ela só pode trazer ônus e prejuízos ao agente, a nenhum outro terceiro. Bom, então, tendo vista tudo isso que foi colocado, o nosso pedido aqui é que sejam apreciadas essas razões que foram apresentadas, com a invalidação do ato decisório que afastou parcialmente a cláusula décima quarta do CER, e a prolação de uma decisão que reconheça a inaplicabilidade integral, ou seja, o afastamento total dessa cláusula 14, uma vez que foi reconhecido no julgamento que os eventos que levaram ao atraso estavam fora do controle do agente gerador. E pede-se também ao final, como coloquei, a convalidação do ato decisório que suspendeu os efeitos da decisão contestada. Muito obrigada. A procuradoria. Conforme destacado da tribuna pela doutora Jerusa, o caso, a cláusula de fato suscita um debate e tem uma complexidade na sua possibilidade de mais de uma interpretação já afirmada desde o juízo técnico, em que a SRT e SEM tinham opiniões diferentes e a procuradoria acompanhando a opinião da SEM no julgamento da decisão impugnada, também restou a sua opinião vencida por maioria neste colegiado, o que aí já demonstra a possibilidade de mais de uma interpretação quanto ao alcance da cláusula 5.9 do SEM e também da cláusula 14 do mesmo contrato. Nos termos do parecer 756, de 2011, a procuradoria entende que a petição deve ser conhecida, ainda que exaurida a instância administrativa, uma vez que impugna de ilegal a decisão combatida e suscita, sim, o exercício da autotutela. Isso porque, ao ver da procuradoria, na opinião que externou no primeiro juízo e agora a reitera, houve uma negativa de vigência à cláusula 5.9 do SEM e ao artigo 393 do Código Civil, ao se afastar apenas o contador J e não a cláusula 14 como um todo na linha da interpretação que faz a procuradoria do que está disposto na cláusula 5.9 do contrato. Quanto ao efeito suspensivo concedido pelo despacho aí citado em epígrafe, ao ver da procuradoria, fora da via recursal, o poder geral de cautela é competência atribuída ao colegiado, sendo, assim, opino pela sua convalidação nos termos também do citado parecer 756 de 2011. De forma que, reitero as conclusões, opino pelo conhecimento da petição no mérito pelo seu provimento e convalidação do despacho que concedeu o efeito suspensivo. Então, como já restou demonstrado, o processo tem duas questões, a questão do efeito suspensivo e a questão do recurso, sim, em que trata do mérito da questão. Primeiro, aqui, eu abordo a questão do efeito suspensivo. Então, o artigo 47, parágrafo 1º da resolução 273, de 10 de julho de 2007, estabelece que, salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Havendo justo o receio de prejuízo difícil ou incerta reparação, decorrente da execução da decisão recorrida, o diretor-geral poderá, de ofício ou a pedido, conceder efeito suspensivo ao recurso. Isso é o que diz a nossa norma. Como se pode verificar, a competência monocrática do diretor-geral restringe-se à análise de concessão de efeito suspensivo a recurso, o que não é o presente caso. Por se tratar de petição interposta depois de o recurso da COCAL ter sido julgado, em última instância administrativa, na reunião já mencionada, realizada em 27 de setembro de 2011, não se pode falar em concessão de efeito suspensivo. Que se a figura legítima seria a utilização do poder-geral de cautela, o que não pode ser exercido de forma monocrática, já que, segundo o artigo 7, capítulo do Regimento Interno da ANEL, compete à diretoria em regime de colegiado decidir, em instância administrativa final, as matérias relacionadas com a competência da ANEL. Nesse sentido, não merece subsistir o despacho de 1977, 7 de outubro de 2011, ante a falta de competência da autoridade para a prática do ato, conforme se alentou à Procuradoria. No entanto, entendo que o referido despacho deve ser convalidado pela diretoria colegiada, pois a COCAL não pode ser prejudicada por uma falha processual da administração. O outro tópico diz respeito aos limites do direito de petição. Então, como é sabido, entre os direitos e as garantias fundamentais da Constituição, está declarado o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. No entanto, constata-se que agentes regulados têm se utilizado com frequência do direito de petição como recurso quando a decisão administrativa já se tornou irrecorrível, ou seja, como se fosse um recurso administrativo adicional. No âmbito da administração federal, não há como não reconhecer a existência da coisa julgada administrativamente, impedindo a admissibilidade desenfreada de recursos e pedidos em petição avulsa que colocam em risco a segurança jurídica dos atos administrativos. Isso porque o artigo 63 da lei 9.784-99 e o artigo 43 da resolução normativa 273-2007-ANEL são claros quando há impossibilidade de conhecimento de recurso depois de exaurir da esfera administrativa. No ponto, a PGE reconhece que o direito de petição encontra limites e não pode ser utilizado realizado irrestritamente e que sua invocação não é suficiente para exonerar a parte requerente dos ônus que lhes são impostos pelos diplomas legais referidos anteriormente. Assim, se a decisão prolatada no âmbito do processo administrativo se tornou plecruza, incabível será exercício do direito de petição. Primeiro, porque este já teria sido exercido pelo administrado ou colocado à sua disposição através dos recursos cabíveis. Segundo, porque uma vez percusa a decisão administrativa esta estará revestida pela coisa julgada administrativamente proporcionando estabilidade à relação jurídica construída em conformidade com o devido processo legal. No presente caso, a COCAL provocou a ANEL utilizando-se do direito de petição para que esta exerça seu poder de autotutela que é o poder da administração de corrigir os seus atos revogando os irregulares ou inoportunos e anulando os ilegais respeitados os direitos adquiridos e idenizados os prejuízos se for o caso. A PGE entende que a decisão contida no despacho 3874-2011 merece ser revista sob o argumento de que se revogou e negou vigência à cláusula 5.9 do CER e ao artigo 393 do Código Civil. Discordando da PGE reputo não haver ilegalidade ao tempo em que ratifico independentemente de transcrição o voto que proferi na condição de relator da matéria. De fato os excludentes de responsabilidade ali apontados não podem ser considerados caso for tuto ou de força maior a ponto de afastar a aplicação da cláusula 14 do CER na íntegra. Sobre essa questão importante salientar que o fato de a cláusula 14 ter recebido a denominação da penalidade pela não integra da energia esse é o título da cláusula não transforma o ressarcimento em penalidade contratual. Isso porque o ressarcimento nada mais é do que a devolução de valores recebidos por serviços que não foram prestados não configurando portanto qualquer ilegalidade. No meu modo de ver aqui um comentário adicional o contador J sim é penalidade mas na própria cláusula do CER o título é esse daqui mas ele fala do ressarcimento e depois fala da penalidade. Então toda a lógica que foi desenvolvida na sustentação oral eu concordo sim se aqui tivéssemos falando de penalidade mas não é o caso eu acho que devolver algo que foi recebido sem a contraprestação correspondente não é propriamente uma penalidade apenas o ressarcimento daquilo que não deveria ter sido pago. A proposta a diretoria da ANEL em processos similares já deliberou no sentido de determinar a aplicação da forma constante da cláusula 14 sem incremento do contador J para o cálculo do ressarcimento anual devido pelo vendedor quando ocorrer entrega de energia montante inferior ao contratado ou não haver entrega significa a mesma coisa. Para exemplificar destaca os seguintes processos aqui tem alguns relacionados mas certamente o colegiado tem lembrança de vários casos que nós aplicamos parcialmente a cláusula 14 afastamos parcialmente a cláusula 14 quanto a apresentação da petição após a zaurir da esfera administrativa sejam elas com denulação de recurso pedido de reconsideração pedido de revisão etc saliendo que como não poderia ser diferente não foram conhecidas por este colegiado a exemplo dos seguintes processos tem vários também que vai na mesma direção da mesma forma a petição interposta pela COCAL depois do julgamento do seu recurso e portanto após a zaurir da esfera administrativa não merece ser conhecida antes de passar aqui ao voto só vou reforçar alguns pontos que talvez eu tenha abordado de maneira mais exaustiva naquele processo mas só relembrando aqui estamos falando então de um leilão realizado em 2008 para energia de reserva que tinha foi na verdade em 14 de agosto de 2008 com compromisso de entrega a partir de 1º de março de 2009 a janela no caso desse empreendimento é de abril a dezembro e o próprio contrato de o cct foi firmado ele prevê uma data de agosto de 2009 no próprio contrato e a empresa acabou só conseguindo a conexão e por via de consequência a possibilidade de entregar na janela de 2010 então estamos falando aqui da janela de 2009 no que diz respeito a cláusula 5.9 eu vou me permitir aqui ler a cláusula não transcrevi porque a ideia não era mais foi mencionada eu vou ler o que diz lá a cláusula 5.9 foi aqui alegada que o atraso da entrada em operação das instalações de distribuição ou transmissão necessárias para escoamento da energia produzida pela usina desde que verificada pela ANEL não exime a CC das obrigações previstas na cláusula 7 isentando o vendedor das penalidades estabelecidas na cláusula 14 isentando o vendedor das penalidades na cláusula 14 então uma consideração adicional que faço é que na minha compreensão essa cláusula aqui ela tem a aplicação quando a obrigação de fazer a instalação de transmissão seja de terceiros na minha maneira de ver quando a obrigação de fazer da próprio agente geração que foi o caso aqui aliás esse foi pelo que me consta o primeiro caso e outros depois vieram na mesma direção a obrigação de fazer a conexão passa a responsabilidade do agente geração portanto não há o que falar que o atraso é de responsabilidade de terceiros o que nós analisamos e naquele caso houve convergência de todo o colegiado é que de fato se o agente foi diligente se esforçou no sentido de superar aqueles obstáculos e foi no nosso modo de ver no meu modo de ver foi diligente ele se esforçou nessa direção não há volta a dizer o que se falar em penalidade por isso que afastamos o contador J mas também não há o que falar em pagar por algo que não foi entregue que é por conta no meu modo de ver por conta e risco dele na medida em que ele assumiu a responsabilidade pelo sistema de transmissão ainda que tenha tido dificuldades como volta a dizer reconhecemos mas compreendo que são dificuldades que poderiam ser consideradas na mesma categoria de dificuldade com fornecedor de equipamento com agente financiador do projeto se tiver financiamento a equação de capital de modo geral então essas dificuldades que ele teve para cumprir uma obrigação que era sua de verbizar a conexão junto a transmissor e a distribuidor no caso a CETEP e a ELECT no meu modo de ver está nessa categoria por sua conta e risco e volta a dizer concordo como já foi aquele encaminhamento no afastamento das penalidades mas não jogo no mesmo bloco de penalidade essa questão do ressarcimento então com essa complementação passa aqui o dispositivo então do voto então diante do exposto com base nos documentos constantes do processo voto por um convalidar até a presente data o despacho 3977 de 2011 que suspendeu os efeitos do despacho 3874 de 2011 não conhecer da petição interposta pela COCAL em face do despacho 3874 de 2011 por estar exaurida a esfera administrativa nos termos do artigo 63 da lei 9784 de 1999 do artigo 43 da resolução normativa anel 273 de 2007 mantendo por conseguinte a decisão constante do referido despacho por meio do qual foi determinada a cama de comercialização de energia elétrica que realize o cálculo da penalidade prevista na cláusula 14 é como está lá do CERN 2 2008 considerando o montante de energia não fornecida no período de entrega da UTE COCAL de 1º de maio a 30 de 11 2009 porém sem o incremento contra 2J e aqui é não conhecer e não reformar de ofício porque eu não identifico aqui a ilegalidade que ensejaria a essa questão do autotelo é o voto ok discussão tormeu aqui eu tenho eu tenho um entendimento também de que na linha que o senhor segue não existe ilegalidade na linha que o senhor segue só se uma premissa de que como o agente gerador assume a responsabilidade por construir a instalação de transmissão então deixa-se de aplicar a cláusula 5.9 e aí o que o senhor fez em linha com diversos precedentes que temos é que identificado uma excludente de responsabilidade afasta-se o J no sentido de não majorar aquele dever de ressarcimento afasta-se a penalidade então isso está coerente com eu não vejo incoerência no voto quanto a esse ponto ele está coerente com os precedentes que nós temos em que a gente avalia se tem excludente de responsabilidade ou não pelo atraso e se houver a gente afasta o J então eu não vejo aqui incoerência no voto também não vejo violação artigo 393 do Código Civil porque o artigo 393 fala que em hipótese de casos fortuito ou força maior não responde o devedor pelos prejuízos e aqui não é o caso o doutor passa pelo seu voto o voto original mostra que houve razões que impediram a construção da linha no prazo e com isso afasta o J que é a penalidade mas o ressarcimento não guarda relação com com o fato de haver excludente de responsabilidade a gente tem diversos precedentes em que a gente diz isso há excludente de responsabilidade mas o dever de ressarcimento ele persiste a questão toda no meu entendimento passa pela cláusula 5.9 na oportunidade em que julgamos isso pela primeira vez eu observei o doutor Romildo leu a cláusula ela diz basicamente que se o atraso na instalação de transmissão e distribuição o agente gerador recebe a receita e não tem que ressarcir isso aconteceu em alguns casos esse leilão foi aquele não sei se nós tem uma memória melhor foi o primeiro que nós inauguramos o agente de 6G foi? foi colocada essa cláusula foi acho que pode ter sido ele é de 2008 se não me engano é o leilão é provavelmente é bom então a gente tem essa cláusula de que se o atraso é na transmissão a gente percebe a receita e não tem que ressarcir ele nem ressarce nem paga o J a cláusula 14 se afasta por inteiro então o foco que eu dei na ocasião foi na cláusula 5.9 o entendimento que eu externei então foi o seguinte agora vou tentar me fazer mais claro que talvez eu não tenha conseguido ser naquela oportunidade se nós consagrarmos o entendimento de que o gerador ao assumir a responsabilidade pela transmissão ele perde direito à execução da 5.9 ou seja ele deixa de poder perceber a receita caso se verifique um atraso na instalação a gente acaba por desestimular que os agentes de geração tomem essa iniciativa naquela oportunidade até mencionei o seguinte pode acontecer de haver um atraso na instalação de transmissão e o consumidor ter que pagar então se a gente dá um sinal nesse sentido de que o gerador não deve ele assumir a responsabilidade pela transmissão senão ele deixa de ter o benefício da 5.9 ou a segurança da 5.9 o consumidor pode ficar pagando mais tempo por uma energia que não está sendo escoada no caso concreto isso não se verifica porque não havia uma data prevista para a entrada da instalação e transmissão antes da realização do leilão então no caso concreto isso não se verifica é importante fazer essa ressalva mas de qualquer maneira em tese em conceito e o precedente leva a isso se a gente consagra o entendimento de que o agente gerador assumiu a responsabilidade por isso ele não tem mais a segurança da 5.9 a gente chega a um resultado regulatório que eu acho que não é conveniente foi isso que eu observei na reunião anterior então no meu entendimento o que caberia nesse caso não afastarmos a 5.9 em razão dele ter assumido a responsabilidade por fazer a transmissão o que caberia sim seria avaliar se ao assumir a responsabilidade de fazer a transmissão ele teve algum percalço não atribuível a ele que fez com que houvesse atraso isso fica identificado que houve um atraso que não é atribuível a ele aí a gente tem a mesma situação de uma hipótese em que o gerador está simplesmente esperando a instalação de transmissão que é na hipótese em que ele está simplesmente esperando a gente nem cogita de avaliar se ele teve culpa ou não porque a instalação está com o terceiro agora se a instalação está com ele caberia uma análise de saber se ele foi responsável por aquele atraso ou não caberia até uma análise adicional que diria respeito a saber se o prazo que o agente se comprometeu a fazer de 12 meses é que o agente se comprometeu a fazer em 12 meses era factível ou não porque se ele se compromete por exemplo a fazer em 6 meses e a gente começa a pagar no sétimo mês caso haja atraso ele é beneficiado com o prazo mais curto que ele oferece ele também não é razoável então caberia uma análise no caso concreto para se saber se houve alguma perturbação que não seria atribuível a ele que o impediu de fazer em 12 meses por isso que na ocasião eu entendi até que não cheguei a votar no sentido de dar provimento ao recurso porque achava que faltava uma investigação faltava uma instrução na verdade uma diligência para saber exatamente o que aconteceu para que houvesse um atraso na linha então votei na ocasião por sobrestarmos o caso e fazermos uma diligência para saber se levantar exatamente o que aconteceu no atraso da linha então eu continuo entendendo doutor Romeu que não houve violação ao 393 o voto na linha que segue o doutor Romeu de que uma vez que o agente de geração assumiu a instalação e transmissão deixa de se aplicar a 5.9 o voto está coerente é possível depois identificar que o agente foi dirigente que ele se esforçou e com isso aplicar o J não tem problema nisso mas continuo entendendo que afastar a 5.9 com base nesse argumento a gente leva um sinal regulatório ruim e um pouco que foge do espírito que foi a cláusula da 5.9 que é dar uma segurança para o gerador caso uma razão não atribuível a ele impeça o escoamento da energia então continuo entendendo que aqui a gente deve fazer essa investigação não é possível aqui eu acho que a gente deve conhecer por entender eu que houve violação a cláusula 5.9 é uma cláusula de contrato de reserva mas ela tem natureza estatutária estava inclusive previsto no edital caracteriza ilegalidade a gente pode conhecer se bem que por ora não é possível saber se há ilegalidade porque deveria haver essa análise sobre a razão do atraso então acho que a gente deve conhecer e fazer essa investigação para então chegarmos a uma conclusão sobre se podemos ou não afastar a cláusula 5.9 afastá-la com base no argumento de que o gerador assumiu a instalação tão somente com base nesse argumento a gente pode levar um sinal regulatório ruim sim porque a tendência é que os agentes de geração não mais façam esse tipo de não mais tenham esse tipo de iniciativa e que é uma iniciativa boa a própria SRT no julgamento original teve a oportunidade de salientar que quando o gerador assume essa obrigação eles costumam fazer em tempo menor do que faz a transmissora então eu tomo o que a gente deveria conhecer para fazer essa investigação então chegarmos a um no caso concreto se há a culpa ou não do agente gerador pelo atraso qual o tamanho dessa eventual se caso não haja a culpa dele qual é o o prazo que ele foi que ele foi comprometido em razão de ato de terceiro que vamos imaginar que ele atrasou seis meses mas três meses foram atribuíveis a eles então a receita desses três meses que ele atrasou sem excluir de responsabilidade ele teria mesmo que devolver o restante não então acho que falta essa análise para a gente poder então avaliar se a 5.9 se aplica ou não só minhas observações apenas complemento essas já feitas pelo Julião apenas Julião eu acrescento que hoje de fato acho que quando saiu o edital não tinha um prazo previsto para a entrada da instalação de transmissão para esse caso embora tivesse mais da ICG mas a resolução 68 estabelece que é 24 24 meses a partir da data do pedido tem 60 dias para pedir e o procedimento de rede acho que a resolução é posterior a 68 essa mudança da 68 em 2008 536 meses portanto se ficasse parado não fizesse nada quando chegasse na data a partir dessa data receberia sem precisar fazer nada então isso acho que é eu acho que você passou por isso aí não tinha no edital previsto mas tinha normas nossas que previa isso acho que o Romeu está certo quando disse que em outros casos nós já afastamos parcialmente a aplicação da tal cláusula que infelizmente tem o nome de penalidade mas acho que eu não me lembro de todos os casos aliás diga-se de passagem a procuradoria tem sido coerente desde o início com a aplicação dessa cláusula sempre alegando que ela deveria ser completamente afastada mas nos casos que a gente tem aplicado parcialmente são casos em que a obrigação de fazer a rede de transmissão é do transmissor e nunca do gerador então aplica parcialmente até se eu não me engano até a data que deveria ser obrigação de a linha entrar da linha de entre o cara tem direito de receber toda a receita acho que é essa interpretação que tem sido dada para a aplicação ou não do contador jota se não tem ressarcimento não tem etc etc bom então eu acho que da vez passada eu eu não sei se botei igual mas foi muito parecido com o do Julião e o meu argumento era o mesmo apresentado pelo Julião de não incentivar que todos fiquem parados e nada falso esperando entrar transmissão o que hoje infelizmente a gente não tem sido muito bem sucedido nisso acho que o cara a rigor a gente não tem sido muito bem sucedido na aplicação de todos esses dispositivos de acesso de gerador especialmente de gerador ao sistema de transmissão mas a gente com o tempo a gente vai aprimorando e chega lá essa eu acho que embora importante a divergência que existe no voto que proferi antes e que proferi depois e também entendo que é provável que nem todo atraso seja atribuído ao transmissor ou a uma regra seja atribuída ao próprio gerador e como diz o Julião cabe investigar do total do prazo o que é responsabilidade dele ou não quanto ao aspecto da legalidade eu não tenho a menor condição de opinar sobre isso sobre os debates aqui em curso fica claro que se seguirmos a resolução 68 o prazo para execução da linha seria de 24 meses o que houve foi uma iniciativa do empreendedor em encurtar esses prazos para o horizonte de 12 meses então o que é colocado o que o Julião coloca como um sinal regulatório ruim é que se não houvesse nenhuma iniciativa no sentido de encurtar o prazo para a conexão da usina no sistema nós conviveríamos com um cenário em que o empreendedor o gerador ia receber receita por um período de os 12 meses até a construção da usina estaria concatenado e depois por mais 12 meses até a finalização da linha que é o que diz a resolução 68 que define em 24 meses ou seja o consumidor estaria pagando por um período demasiadamente elevado e a condição fática podemos dizer assim a condição material aqui no caso é que houve todo um esforço do agente para encurtar esses prazos e parece que logrou êxito não da forma desejada mas alcançou-se um prazo menor do que a previsão dos 24 meses que consta da resolução 68 e o que precisa ser aprofundado aqui na discussão é a questão da cláusula 5.9 o Julião já colocou aí o seu entendimento se ela pode ou não ser afastada num caso em que um terceiro buscando buscando trazer celeridade ao processo e buscando uma conexão de forma mais rápida ele abre mão de um resguardo que está configura consignado até no edital da licitação acho que haveria mais um aprofundamento aí nessa linha de motivação é só um comentário em função do que já foi aqui considerado de fato temos aí uma divergência de entendimento quer dizer longe de defender a tese que essa questão da conexão do sistema de transmissão para escoar a energia de uma geração esteja resolvida aliás eu acho que essa é uma questão não bem resolvida agora na minha compreensão se o agente tivesse participado do leilão com compromisso de entregar em 24 meses que é o normal consta como lembrou o Edvaldo lá no procedimento de rede consta uma previsão de 36 meses mas na prática tem sido autorizado com prazo de execução de 24 meses possivelmente se esse caso aqui tivesse sob a responsabilidade da transmissora seria assim então é claro que não haveria o que falar do consumidor pagar alguma coisa até essa data dos 24 meses isso pode ver uma percepção equivocada então se o agente assumiu por sua conta e risco a geração para entregar em 12 meses sabedor que se isso ficasse com a transmissora a autorização iria conceder um prazo de 24 meses não estou dizendo que isso é desejável estou dizendo que é a prática ele gerador assumiu o risco certamente não iria receber sua receita até esse termo do prazo de 24 meses agora se a transmissora atrasasse em relação a data que lhe foi concedida aí evidente não é culpa do agente eu acho que a cláusula 5.9 não é compreensão nesse caso ela aplica plenamente não é culpa dele ele fez a parte dele a energia está em condição de ser disponibilizada e não pôde em função da restrição da transmissão não é culpa dele ele deve receber a receita isso acho que nesse ponto acho que temos convergência na minha compreensão e não estou também criticando a iniciativa quando o gerador prefere assumir o risco e aí é um risco ele foi lá no leilão e assumiu o compromisso de entregar num certo prazo e esse entregar num certo prazo está associado ele chamar pra si a responsabilidade de construir imaginável e possivelmente teria todas as condições de construir no menor prazo do que aqueles 24 meses e fez lá todo o esforço nessa direção não temos dúvida por isso volto a dizer que tendo ele feito o esforço tendo sido dificultado essa missão dele por terceiros não cabe aplicar sanção a ele na minha compreensão não cabe mesmo volto a dizer mas no meu modo de ver também não cabe imputar ao consumidor que é quem vai pagar a conta pagar por uma energia que não foi entregue ah é por culpa da transmissora não é por culpa do gerador que não era da sua responsabilidade tanto quanto instalar a usina instalar o sistema de transmissão agora se ele de fato não fez porque foi impedido por terceiro a culpa pode ser de terceiros pode ser quem deu causa a isso não ao consumidor o consumidor não tem culpa nenhuma nisso como é que eu posso atribuir ao consumidor a responsabilidade de pagar por uma energia que não lhe foi fornecida e ele não tem culpa então portanto se couber não sei se fosse o caso ou se for o caso se é no âmbito da administrativa ou não mas se cabe responsabilizar algum terceiro que seja responsabilizado agora na minha maneira de ver não cabe é então em nome disso por um risco calculado e que de alguma forma não teve o sucesso que todos nós certamente gostaríamos agora ele vai receber por uma energia que não foi disponibilizada e o consumidor vai pagar por algo que não lhe foi disponibilizado não me parece isso realmente razoável e não quer dizer com isso que seja um sinal na minha maneira de ver contraditório esse estímulo de vamos dizer assim de abreviar de acelerar o processo da conexão do escoamento da energia até porque na minha maneira de ver acima disso e mais importante do que isso está um compromisso assumido no leilão por sua conta e risco talvez outros agentes tivessem até disposição em participar do processo eventualmente analisou essa variável de outra forma e não assumiu esse risco disse não eu só posso entregar no horizonte de 24 meses porque é a transmissora que vai fazer se eu puxar para mim tem algum risco associado em tese deveria precificar então eu acho assim que não não são excludentes essas considerações que nós estamos falando mas no meu modo de ver no caso presente não identifico uma situação que eu aplique a cláusula 14 para dizer eu isento porque se fosse a transmissora ele teria 24 meses não faz sentido se fosse a transmissora seria 24 meses mas como foi ele é o prazo que ele conseguir nós não colocamos um prazo para ele fazer a conexão ele colocou um prazo para entregar energia e para entregar energia ele tinha que viabilizar a forma de escoar essa energia então de fato nesse ponto desde aquela outra reunião temos uma divergência da compreensão da abrangência de como é interpretar essa cláusula 5.9 quer dizer isso acho que não é propriamente novidade eu só estou comentando isso porque acho que é uma percepção diferente da que eu tenho com relação ao assunto naquela reunião tem algumas coisas que eu manter uma posição absolutamente coerente com o pensamento meu em relação a interpretação do próprio modelo que eu tenho até mesmo voto vencido aqui mas faço a questão de marcar porque eu acho que é uma questão muito forte do modelo é a responsabilidade do agente que entra no leilão por conta e risco e eu defendia naquela reunião exatamente eu acompanhei o relator até nessa linha de que você falou peraí aí ele assumiu tem essa compreensão que o Romeu colocou e era um eleão diferente que dava tinha um bloco que podia entregar no ano seguinte que aí realmente ficava incoerente com todos esses prazos previsto procedimento de rede tudo que qualquer um agente poderia dizer não eu quero correr esse risco entrar e correr o risco e realmente eu acompanhei ele disse não então ele assumiu esse risco mas eu lembro que isso que eu queria perguntar ao relator que eu quando eu saía e o representante né dos agentes questionaram mas peraí realmente fez todo um esforço e tudo aquilo ali mas pô não haveria um espaço por exemplo da substituição dessa energia que tem alguns casos nós fizemos assim tá bom não entregou aqui mas vão repor com a energia eu achei que o recurso estivesse vindo em cima disso até eu vi que eu não podia nem ter dado o efeito suspensivo que não era o correto aquela forma ali mas eu entendi que caberinha tinha um espaço pra isso eu não sei se isso foi explorado no recurso que não é recurso como é que é a petição aí feita pelo agente nisso aí né que é é pelo que eu compreendo aí os colegas podem certamente me complementar mas eu eu entendi que esse foi o primeiro leilão dessa natureza e que não tinha essa possibilidade de substituir esse compromisso assumido com esse empreendimento em outro momento nem por outro empreendimento do próprio agente nem em outro momento pelo que eu me lembro em momento seguinte avançou nessa primeira ideia quer dizer ele poderia nos leilões subsequentes honrar o compromisso assumido com outro empreendimento naquela mesma janela mas o que ele não pode pelo que eu entendo ainda continua não podendo é atender esse compromisso em outra janela até pela natureza da contratação energia de reserva esse é de reserva então pelo que eu entendo não tem mesmo essa possibilidade e também isso não foi realmente o foco da questão foi num primeiro momento e isso já tinha sido identificado pela própria área como não sendo possível por força da própria restrição do edital mas eu não sei se talvez o Edivaldo enfim os outros diretores o André possa ter uma compreensão diferente disso mas eu acho que é isso que é a regra o que houve no caso concreto foi um pedido de que essa energia que não foi gerada em 2009 fosse gerada em 2010 quando a gente já conseguiu colocar a linha de transmissão em operação e isso a SEM no seu despacho negou aí eu não sei dizer se isso foi objeto do recurso contra o despacho da SEM ou não mas o preto era esse de fato nesse edital não tinha essa possibilidade de de você fazer o que a gente chamou de vasos comunicantes que a gente acabou adotando o plenão de reserva já em período posterior eu pensei até por exemplo assim que como está colocando é um sentido de uma energia que é para resguardar o sistema quando tem uma situação mais crítica mas eu não sei se teria que analisar o próprio empreendimento se agora está no PLD mais alto não sei o que dá para fazer um despacho mais elevado colocar e aos poucos até ditado pelo operador nacional ou seja nesse momento cabe agora eu quero quero essa energia aqui bota mais e tal porque é bom para o sistema agora eu não sei porque essa energia também ela tem custo variável zero ela deve ter existido ainda nos reuniões ela é sempre a chamada para despachar é na verdade o que eu entendi isso que o Julião comentou de fato no pedido original lá tinha essa questão e se identificou que não há previsão não há possibilidade por força do edital do contrato do edital agora eu digo assim conceitualmente pode eventualmente ser uma ideia a ser incorporada eu não sei dizer se isso é algum caminho desejável possível eu não saberia fazer de reserva tem que pensar melhor como você criou a sessão o mecanismo de sessão da energia de reserva e hoje acho que ele é abrangente ele não está vinculado a nenhum leilão salvo engano tem alguém da senha aí para tirar essa dúvida salvo engano ele hoje não está vinculado a nenhum leilão o problema é que mencionou também não sei se a gente poderia hoje eu tenho dúvida também por exemplo essa energia que teria que ser ressarci o valor percebido teria que ser devolvido eu não sei se a gente poderia hoje estabelecer que ele não mecanismo de sessão contratasse essa energia para não ter que fazer o ressarcimento eu acho que talvez tenha uma trava quanto a janela do ano isso eu precisaria olhar com mais cuidado pelo que está na regra do edital do contrato tem a trava do ano de fato tem esse vaso comunicante no que se refere na mesma janela ele pode comprar a energia hoje já pode e fazer essa substituição isso pode nesse aqui ainda não tinha essa previsão mas depois essa previsão foi incorporada mas pelo que eu me lembro a restrição da janela do ano continua existindo o doutor me tocou no ponto que eu até tentei esclarecer doutor me na minha fala de fato se o transmissor fizesse isso o prazo seria de 24 meses e o consumidor não pagaria nesses 24 meses eu tentei deixar isso claro na fala mas se houvesse um atraso paralelo nos 24 meses aí o consumidor passaria a pagar então a minha linha e está muito claro o doutor tem uma visão diferente eu acho que quando o gerador assume isso essa segurança da 5.9 a gente não deve afastar cabe sim avaliar o doutor mencionou ele fala que vai fazer em 12 meses seria 24 cabe avaliar se ele teria condições de fazer em 12 meses e se ele botou um prazo em real também não faz sentido pagar a partir do 13º mês mas o entendimento que tem é esse ao assumir a gente não poderia ao gerador assumir isso não deveria levar ao afastamento da 5.9 o doutor menciona se houver atraso não é o consumidor que é responsável é verdade não é o consumidor que é responsável mas na a cláusula 5.9 prevê o consumidor como segurador disso no caso de atraso da transmissora então o próprio edital que deu essa resposta eu só acho que a gente não deve afastar essa segurança quando o gerador assume a responsabilidade porque em muitos casos essa assunção do gerador da responsabilidade é boa no caso concreto foi fez-se em período inferior a 24 meses se fosse a transmissora a gente não sabe qual cenário que teríamos está esclarecido pronto para votar então submeto a votação bom eu quero formar uma convicção própria sobre a afastabilidade ou não da cláusula 5.9 e também explorar melhor a questão da aplicabilidade da cessão de energia nos contratos oriundos desse leilão portanto peço vista dos autos ok então com a vista pela de energia